Gente, olha só essa informação que é muito importante pra você. É que tá circulando nas redes sociais uma mensagem falando que o uso prolongado de máscaras de proteção aqui no nosso rosto pode fazer mal à saúde, mas isso tudo é mentira. Até porque a gente sabe que pra algumas pessoas, ficar usando máscara há muito tempo é um pouco desconfortável. Não é verdade? Todo mundo reclama, né? É um pouco desconfortável porque a gente não tá tão acostumado ainda. Mas ó, a nossa equipe foi desmascarar essa e outras fake news sobre o uso das máscaras. E já foi dito, é comprovadamente muito importante pra que a gente possa conter o coronavírus. Por isso que existe a obrigatoriedade do uso das máscaras. Vamos dar uma atenção especial a essa reportagem que nós preparamos pra você. Item obrigatório em muitas cidades brasileiras por causa do coronavírus, a máscara de proteção recentemente virou vítima de ataques nas redes sociais. Não é raro encontrar mensagens de que o produto, ao invés de proteger, pode ser um objeto perigoso. Como neste post que relaciona o uso delas com a palavra hipóxia, que significa baixo teor de oxigênio no organismo. Inspiramos oxigênio e expiramos, soltamos gás carbônico. Muita gente tá dizendo que esse ar que fica preso dentro da máscara de proteção e que nós respiramos seguidamente pode ser prejudicial à saúde, inclusive causando perda de oxigênio no organismo. Mas será que isso é verdade? Olha, isso é uma grande mentira. A troca gasosa, oxigênio, CO2, ela não tem absolutamente nada a ter em relação com o uso de máscara. Apesar de comprovadamente não fazer mal, sempre tem aquele grupo que reclama. Ah, pra mim às vezes dá falta de ar, você fica muito tempo, principalmente, por exemplo, essa semana eu fiquei no hospital. Você tem que ficar o tempo todo, não dá pra tirar nenhum minuto. Desconforto, machuca a orelha. Por incrível que pareça, tem gente que não acredita na proteção que a máscara traz. Algumas mensagens mais enfáticas chegam a fazer uma lista de sintomas que as máscaras podem causar, como sonolência, dor de cabeça, suor frio, aumento dos batimentos cardíacos e até desmaio. Não gosto, não. Não gosto. Odeio. Estou agarrando um ódio, mas tem que usar, cara. Vimos até uma denúncia que está circulando na internet avisando que a China havia enviado milhões de máscaras contaminadas para o Brasil. Mesmo se as máscaras tivessem algum tipo de vírus, no trajeto que levam dias para chegar no Brasil, a viabilidade desse vírus seria zero com relação à transmissão. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o coronavírus. Para combater as fake news, o órgão está disponibilizando um número de WhatsApp. O número é ddd61-99289-4640. A população tem que estar bem consciente de ir atrás do que é realmente verdadeiro e não basear sua conduta de dia a dia com informações falsas, que não são verdade. Muitas vezes, disseminadas por esses meios de comunicação de fácil alcance, como rede social, mídia social. Então, tomar cuidado muito grave disso, às vezes, atrapalha a nossa prevenção, atrapalha o nosso trabalho como médico, esse tipo de informação. Obrigado.